Quem é homem de bem Quem é homem de bem Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem te pensa de si Não sai vai morrer sem amar Ninguém eu admiro de quem Seu chorar é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Se acabar, se acabar, se acabar Pirimbal, 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 pirimbal. A capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para o lugar Pirimbal, me confirmou Vai quebrir que é de amor Tristeza clamará J'aimerais vous demander Um petit espace ici à l'avant J'aimerais appeler les maîtres de capoeira On a besoin d'un petit peu plus d'espace encore Il faut se coller, il faut faire comme au Brésil Ayez de l'amour pour la personne qui est à côté de vous Et serrez-vous bien J'aimerais appeler les maîtres de capoeira Pelinha J'aimerais appeler les maîtres de capoeira 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 Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Ei, ei! Pernambuco, 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 Pernambuco.